E toda semana ele tira grandes memórias das copas do mundo desse baú incrível. Olá, Buim, vamos lá abrir o baú. Vamos lá ver o que tem hoje no baú, começando por uma peça grande, mas que coube aqui dentro do baú. É um produto da CBF, um calendário de 1986. Eu não vou passar todas as folhas, Nádia, mas aqui se refere a Copa do Mundo. Uma fotografia muito bonita da taça Gilles Cimê. Esta foto é da taça original, não é da que foi derretida. É uma foto assim que ela foi colocada na sala de troféus da CBF. Então, muito bacana esse calendário da CBF de 1986. Agora, o baú recebe doações, continua recebendo. Vou pegar duas aqui, Nádia, que me chegaram essa semana. O livro é um cordel do Edivaldo Guerreiro, A História das Copas do Mundo. Ele lançou agora esse livrinho de cordel, literatura de cordel. E aqui é um calendário. Calendário do... Foi o Augusto da Banca de Revistas, pediu que eu leve para o baú esse calendário, que traz 2014 e muita referência à Copa do Mundo, produzido pelos Correios. Então, quem quiser fazer doações, todas bem-vindas. O baú está aceitando tudo. Agora, três tabelinhas. Vamos ver se o Dídimo lembra dessa aqui. Essa aqui é da Copa de 1962. Olha aí, tabelinha da Copa de 1962. Dídimo é produzido pelas Calças Coringa. Você usou Calças Coringa? Lembro, não. Está aqui. Tabelinha da Copa de 1962. Esta de 1978 é da Caixa Forte, instituição financeira que não existe mais aqui de Terezina. Tabela da Copa de 1978. Estou trazendo só coisa que não existe mais. Essa da Copa de 82 é da Mesbla, que também quebrou. Tabelinha da Mesbla de 1982. Copa de 82. Esse negócio de fazer tabelinha dá muita sorte, não, viu? Agora, Nath, eu estou topando aqui, mas isso aqui é interessante. Isso aqui foi presente. Agora eu vou fazer minhas as palavras do Amadeu. Esse jornal da Espanha, ele é o jornal que foi publicado no dia seguinte à tragédia de Sarriá, quando o Brasil foi eliminado da Copa. Quem me deu de presente foi o locutor de 72 Copas, como diria o Amadeu. Você sabe quem é? O Dídimo. Dídimo de casa. Isso. Está aqui o Jornal da Espanha. Paulo Rossi, é? Exatamente. Aqui o Jornal depôs, no dia seguinte ao jogo Brasil e Itália, quando o Paulo Rossi marcou os gols que determinaram a derrota do Brasil na Copa de 82, né? E a eliminação. Agora, deixa eu trazer aqui a última peça do baú. É uma camisa. Você lembra do Araquém? Publicitário Araquém. Essa camisa foi febre no Brasil em 1982 e 1986 também. Está velhinha, viu? A camisa do Araquém. Está velhinha. Já tem várias copas, né? Essa já tem várias copas. Bonita camisa. Está aqui. Camisa do Araquém. E agora vamos ao áudio. Vamos lá. Do baú, né? O áudio do baú é de 1970. A narração do saudoso Geraldo José de Almeida, que foi o narrador que transmitiu a Copa de 70 para o Brasil pela televisão. Foi um dos narradores. Ele narrou o gol de Jairzinho, o golaço de Jairzinho contra a Tchecoslováquia, que foi um dos gols que fizeram dele o furacão da Copa. Vai, tio, lança seu. Tribula o arqueiro. Mata no peito. Olha lá, 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 olha lá. Opa, cara. Jairzinho, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Opa, cara. Brasil 3, Tchecoslováquia. Daí, portanto, o gol do Jairzinho, terceiro do Brasil na estreia da Copa de 70. 1970. Olha, e aqui na revista Cidade Verde, deixa eu mostrar aqui a revista, que já está nas bancas, é a última edição da revista Cidade Verde, que, aliás, trouxe uma reportagem incrível, emocionante, sobre as mães, as mães de crianças especiais. E aqui nós temos o encaixe do Cidade Verde Amarela, deixa eu mostrar aqui a capa da revista. E o encaixe do Cidade Verde Amarela, porque toda quinzena, nas bancas, você encontra muita história das Copas do Mundo, né, Buim? Muitas reportagens interessantes para ler e para colecionar também. É, e nós queremos chamar a atenção para a matéria sobre atletas que jogaram Copa do Mundo e que passaram pelo futebol do Piauí. Hoje nós trazemos, nesta edição, o Edilson, capetinha, que vestiu a camisa do Flamengo do Piauí em um amistoso, infelizmente, com menos de 100 pessoas para ver no Unidocomorquia. É na revista Cidade Verde para você ler e colecionar. E agora a gente faz o seguinte, uma rápida pausa. E na Brasil, volta já já.